Sol e a coisa que eu não quero esquecer O teu brilho é igual a ele, meu amor Faça chuva, faça o vento Neste destino permanecemos As sete chaves no fundo do mar Entenda bem, meu amor Me lembro da carruagem Benguela Da linha férrea onde me abraçaste Dos segredos escondidos nas fotos Nosso desejo é imortal Ganhei juízo por te amar tanto Todo mundo sabe como eu estou feliz Caçango, luka, javulu Oh mamá Muconda, jacalumba Jo, 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 jo